Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, boa tarde a comunidade que nos assiste. Informa a todos os vereadores, vereadores, que estaremos mandando uma mensagem de condolências a toda a família da senhora Márcia Alamini, falecida no dia de hoje. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Arleu. Presente, vereador Daniel Tunis. Presente, vereador Antônio. Presente, vereadora Giovanna Zanetti. Presente, vereadora Giovanna Mundardo. Presente, vereador Jair. Presente, vereador Paulo Ferrarese. Presente, vereador Juarez de Jesus. Presente, vereadora Juscelia Vargas, ausência justificada. Vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manuel Roseng. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola Martins. Presente, vereador Ubarias. Presente, vereadora Roseli. Presente. Presente, vereador Celésio Lima. Presente. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng. Seu presidente, colegas e você que está nos acompanhando pela rede social, boa tarde. Eu gostaria, senhor presidente, nessa questão de ordem, de solicitar, em nome da frente parlamentar e da comissão de saúde, que possamos fazer um minuto de silêncio pelas famílias que sofreram as perdas irreparáveis neste momento de pandemia. Estão conseguindo, de solicitar, um minuto de silêncio. Estão conseguindo, de solicitar, um minuto de silêncio. Estão conseguindo, de solicitar, um minuto de silêncio. Questão de ordem cedida ao vereador Abadias. Sr. Presidente, eu peço a retirada do PLCPL2 de minha autoria 2021, por favor. Atendido em pleno porque é de sua autoria, silêncio. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Opa! Sr. Presidente, solicitando a inclusão em pauta para a segunda votação do PLCP11, já votado ontem, sobre loteamento laranjinha. Em votação e inclusão da pauta do PE11, barra 2021, favorável se permaneça como estão os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Será incluído, silêncio. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicação 171 e 172 de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação 273 e 21 de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação 274 e 21 de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Indicação 275 e 21 de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação 276 e 21 de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimento 172 e 21 de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 17321 de autoria do pastor Jair Alexandre Indicações 277 a 279 de autoria do vereador Daniel Antunes Indicação 28021 de autoria do vereador Manuel Roseng Requerimento 17421 de autoria do vereador Manuel Roseng Terminado o expediente passamos para o horário político A palavra vereadora Juscelia Vargas, ausência justificada Com a palavra o vereador Obadias Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio Presidente, mesa diretora, com meus cumprimentos a todos Vereadores e vereadoras Vejam os senhores e senhoras que nos assistem O cálice amargo que a pandemia nos trouxe de um ano para cá Seifou mais de 300 mil pessoas nesse país Mais de 10 mil mortos em Santa Catarina E em Criciúma choramos a morte de 343 pessoas O que nos choca é o caos Os hospitais lotados Pais, filhos, amigos gritando por socorro Todos, independente da classe social Lutando por um bem tão valioso Conhecido como o ar Preciso respirar Esse é o grito, esse é o clamor Que temos ouvido nos corredores De todos os hospitais e clínicas desse país Respirar Nunca foi tão caro Que diga o afastado governador catarinense Carlos Moisés 33 milhões Quantas pessoas poderiam ser salvas O caos ainda é pior Enquanto políticos inescrupulosos Ficam se digladiando Para ver quem leva o bônus Porque o ônus Já tem destinatário O povo As consequências da pandemia Ainda podem ser vistas Em nossas crianças Jovens Que sofrem com a qualidade No sistema educacional Número de divórcios Batem recorde Nesse país Aumento da violência No lar E eu tenho dito aqui nessa tribuna E faço novamente O coro e a força desse discurso Não vamos fechar os olhos Para a área emocional Sabe por quê? O número de suicídios Tem subido Essa tarde Eu liguei para o meu querido amigo Almir Fernandes Da equipe Multi-institucional O número da ANRE Que ele me passou Me fez chorar Por alguns instantes É alarmante Que Deus tenha misericórdia De todos nós Muito obrigado Sr. Presidente Muito bem Qual a palavra O vereador Paulo Ferrarese Quero cumprimentar Sr. Presidente Srs. Vereadores Vereadores A todos que nos assistem Também Online Pelas redes sociais Senhores vereadores No dia de ontem Almir Fernandes Veio até esta casa Para falar com Algumas pessoas Alguns vereadores Pedindo apoio Aquele apoio que teve No ano passado Aquela campanha De cestas básicas Também ele Preocupado Com os CRAS Com a distribuição Dos CRAS Com a distribuição De cestas básicas Através da Secretaria de Assistência Social do município Diz ele que É preocupante O número de famílias Passando fome Na nossa cidade E às vezes Srs. Vereadores Os CRAS Ligo para ele Pedindo apoio Pedindo se não tem Algumas cestas básicas Para encaminhá-los Então fica Essa reflexão Eu até fiquei De dar uma resposta Para o Almir Fiz aquele requerimento A semana passada E fiquei De falar Com o Bruno Secretário De ação social No dia de hoje Felizmente não deu Mas quero ver Se vou falar amanhã Para ver se a secretaria Tem alguma posição Eu peço Ao líder de governo Que leve Essa mensagem Também quero levar Mas ajude Esse Esse é o grito De quem realmente Conhece A situação Da pobreza Na nossa cidade E aí senhor presidente Muito obrigado Muito bem Qual a palavra Vereador Antônio Manuel Declina O senhor presidente Declina Vereador Arleo Declina Vereadora Giovanna Zanetti Sede seu tempo Para o vereador Nicola Vereador Márcio Darós Declina Vereador Nicola Martins Senhor presidente Mesa Nobres colegas Boa tarde Senhor presidente Subo Essa tribuna Na tarde De hoje Para dizer Que o esporte Não é vilão O esporte Não é vilão E aí Eu peço Que o Henrique Coloque Para nós Todos vermos Uma postagem Que foi feita No início Da tarde De hoje Ao meio Dia e dois No facebook Do governo Do estado Envolvendo Vocês vão Ver o que Foi colocado No facebook Do governo Do estado Um comercial De 30 segundos É com áudio Henrique Aí galera Não esquece Futebol Hoje Luiz vai ser Contaminado Pelo coronavírus Ele não sabe Mas está passando O vírus Para a pessoa Que mais ama Para você Filhão Luka Luteja-se Não brinque Com a sua vida Pessoal Como que o Luiz Foi contaminado No futebol Não Foi com o toque Na mão Como que o Luiz Passou Como que o Luiz Estava praticando O esporte dele Sem máscara Né Então nós vivemos Uma crise De desinformação Também Foi usado Como pano de fundo O esporte Para passar Uma informação De que o esporte Estava transmitindo A doença Quando na verdade A própria propaganda Mostra Que o toque Na mão É que transmitiu A doença Né O governo do estado Inclusive no dia de ontem Imprimiu um decreto Autorizando a prática De esportes coletivos Parte dos esportes coletivos Ontem Foram autorizados Então Num dia Autoriza a prática De esportes coletivos No outro dia Usa o futebol O esporte Como pano de fundo Para transmissão É uma crise De desinformação Enorme Que nós estamos Vivendo Outra Né Estava ali O pessoal Praticando o futebol Numa arena De society Quando que o próprio Governo do estado Proibiu o funcionamento Das arenas De futebol Society Mais uma crise De desinformação Que nós estamos Vivendo Usando um setor Que já foi Altamente Afetado Também Pela pandemia Que foi o setor Esportivo Pessoal que Aluga arenas E tudo mais Está vivendo Realmente Um momento Bastante tenso Sendo que As filas Nas lotéricas Continuam As filas Nos bancos Continuam Mas o esporte Foi tratado Novamente Como o vilão Da história O deputado Fernando Krelin Que é um deputado Que trabalha Muito fortemente A questão Esportiva Na Assembleia Legislativa Tem uma reunião Agora Com o COIS Teve uma reunião Agora às 17 horas Justamente tratando Sobre isso E nós temos Um novo Governo Em Santa Catarina A governadora Daniela Reiner Assumiu No dia de hoje E eu espero Que ela Não trate O esporte Como vilão Porque o esporte Não é vilão Não podemos mais Tratar o esporte Como um vilão E essa propaganda Realmente Mexeu muito Com o setor esportivo No dia de hoje Recebi muitas mensagens Sobre esse comercial Porque tratou Como vilão Aquele que Promove saúde Porque o esporte É vida Obrigado presidente Obrigado vereadora Giovana Por ter cedido O seu tempo também Muito bem Com a palavra A vereadora Roseli Deluca Declina senhor presidente Declina com a palavra O vereador Miguel Pierini Declina com a palavra O vereador pastor Jair Declina com a palavra O vereador Juarez de Jesus Declina com a palavra O vereador Salés Lima Declina com a palavra O vereador Manuel Rosenki Seu presidente Colegas vereadoras Vereadores Você que está nos acompanhando Pela rede social Boa tarde Eu subo aqui apenas Para Falar de um Programa Que neste momento Está fazendo a diferença Programa idealizado E criado Pela Magnífica reitora Luciana Sereta Programa acolher Tem trazido Um 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 espaço Tem oferecido Um espaço Importante Para as pessoas Que necessitam Neste momento De um acolhimento Principalmente Psicoemocional Então Mais uma vez Aqui o nosso Agradecimento E os nossos Cumprimentos A Unesc Pela sensibilidade E por Perceber A necessidade De um programa Como este Obrigado senhor presidente Estou bem com a palavra A vereadora Giovana Mondardo Senhor presidente Estimados Nobres colegas Vereadores Também aqueles Que nos acompanham Pelo canal da Câmara de Vereadores No Youtube Eu venho trazer Um pouco de Uma reflexão Natural E acho que tem Sido unânime Há muitas semanas Aqui nessa casa E outras tantas No Brasil A quantidade De preocupação Que a gente Vem trazido Em torno do Coronavírus Do enfrentamento Ao coronavírus Das medidas Restritivas Ou não Da quantidade De equipamentos Para encarar O coronavírus De vacina E etc E etc Isso ocorre A nível de Brasil Em vários estados E cidades Com certeza Mas existe aí Um problema Que a gente Está ou esquecendo Ou por necessidade Inclusive De evitar Falar sobre o assunto Nem sempre Foi assim Nem sempre Foram os estados E as cidades Que tomavam As rédeas Das situações Tão graves De saúde Como a gente Está vivendo agora O Ministério Da Saúde É uma instituição Que conquistou Batalhou muito Para conquistar Essa respeitabilidade Hoje a gente Não vê Essa centralização E essa naturalização Do que é Obrigatório Senhor presidente Do governo federal De fazer com a gente Que é organizar Os estados Organizar os municípios O que a gente Está vivendo hoje É reflexo Principalmente De uma ausência De centralização Das informações E isso geralmente Era feito pelo Ministério da Saúde E através do governo federal Acabei de ver Uma notícia Saiu logo cedo Hoje Que o Brasil Ficou de fora Do pacto internacional De enfrentamento Ao covid Um dos poucos Países do mundo Onde a gente já tem Várias potências mundiais O Brasil sempre foi Participante ativo É um pacto internacional Organizado pela Organização das Nações Unidas Uma instituição Respeitadíssima Que tem uma aliança Muito forte Com a Organização Mundial Da Saúde E que ficou para trás O Brasil decidiu Não só Não aceitar Os convites Que foram feitos Para ingressar Nesse pacto internacional Como Conscientemente Decidiu Ficar de fora E eu acho que é importante Para a nossa reflexão Que essas decisões Impactam Na vinda de vacina Ou não Para o Brasil Porque é lá Que essas decisões São tomadas Em coletivo Porque é lá Que essas decisões São tomadas Por entender Que nenhuma nação Tem obrigação De saber lidar Com uma pandemia Sozinho A gente levou 100 anos Para viver Hoje A pior crise sanitária Da história E ela é motivada A última foi Há 100 anos Da gripe espanhola Mas a pior é hoje Porque nós estamos vivendo A pior crise política Que esse país já viveu Certamente O impacto disso Tem se repercutido Nos hospitais Tem se repercutido Nas funerárias E não à toa Que De casa legislativa A casa legislativa Iremos presenciar Minutos de silêncio Talvez por muito mais tempo Do que a gente imagina É isso, senhor presidente Obrigada Com a palavra O vereador Daniel Turis Boa tarde, senhor presidente Demais colegas vereadoras E vereadores Eu gostaria De nesta tarde Estar citando Nomes de pessoas Que estão à frente Desse trabalho De vacinação Tão nobre Nesse momento Tão difícil Que estamos passando Em menos de 15 dias Presidente Perdi o segundo parente Um ente querido Para o covid-19 Foi sepultado Hoje à tarde Muito triste Mas eu quero citar aqui O nome da enfermeira Liane Magnus Da Silva Coordenadora da imunização Que capitania Todas as unidades De saúde A nossa vacinadora Da unidade de saúde Da mina do mato Alexandra Que positivou Segunda-feira Depois de ter trabalhado Em horário estendido Na última sexta-feira Depois de ter trabalhado Durante todo o dia Do sábado No domingo Ter passado Com a sua família E na segunda-feira Positivou Mas a preocupação Mesmo Presidente Vereadora Giovanna Zanetti É que Foi informado Com tanta Com tanta alegria O espaço Do campo Do Cristiúma Esporte Clube Para melhor Acolher os nossos Idosos Que estavam Agendados Habilitados Para vacinarem No dia de ontem Em média De quase 300 Idosos E sabe Quantos Apareceram Vereador Paulo Ferrarese Pouco mais De 100 E onde Está A responsabilidade Dos familiares Dos nossos Idosos Filhos Netos Até mesmo Amigos Porque a gente Sabe que tem Idoso Que as vezes Não tem Uma logística Apropriada Para se dirigir Até a unidade de saúde Mas tudo muito bem pensado Tudo muito bem traçado Vereador Juarez Para melhor Acolher e receber Os nossos Idosos E hoje A equipe Da unidade central Da unidade central Aqui da Rua João Pessoa Capitaneado Pela enfermeira Sabrina Canto Estão lá Com quatro vacinadoras Desde As oito horas Da manhã Estarão hoje Ali Até as Dezenove horas Recebendo os idosos Então o que eu faço Nesta tarde Neste início de noite Presidente É chamar a atenção Dos familiares Que tem os seus idosos Já cadastrados No Minha Vacina Fiquem atentos Ao seu telefone Se você mudou De telefone Por favor Informe Altere lá O seu cadastro Para que quando Você for chamado Você não diga Estou esperando E a minha unidade Não liga Então você fique De olho No aparelho Do celular Ou no telefone Convencional O número O qual você Disponibilizou No seu cadastro A Secretaria De Saúde O Secretário De Saúde A sério Casa Grande Cada dia Mais perdendo Seus quilinhos É ali É sábado É domingo A gente veja ele Sábado e domingo Visitando Os trabalhos Nas unidades E quando a responsabilidade É nossa Somos falhos Familiares Filhos Maridos Esposas Netos Deem atenção Estamos na praia Aqui está muito cômodo Mas você vai gastar Pouco tempo E em segundos Receber uma imunização Que vale uma vida Obrigado presidente Muito bem Com a palavra O vereador Júlio Kaminsky Senhor presidente Muito boa tarde Boa tarde aos senhores Demais membros da mesa Vereadoras Vereadores Senhor presidente Duas coisas Que me chamam A atenção Que eu faço questão De relatar Nessa tarde Semana passada Conversava com o secretário Acelio Comentando que No mesmo local Estava acontecendo Vacinas E atendimentos Exames E várias coisas E isso poderia causar Um problema sério Porque os idosos Estavam se aglomerando Na unidade central E as pessoas Que estavam fazendo testes Também estavam passando por isso Alertei ele Dessa situação E hoje eu agradeci Porque o estado de Alberto Wilson Passou a brigar As vacinas Então uma medida Inteligente Anteriormente Passava a ser Um grave problema Recebi uma ligação Hoje à tarde De uma senhora De 70 anos Acometida por câncer Que já passou Por uma cirurgia E foi fazer E foi fazer A vacina Ali na No Santo No Santo Augusto E não foi Feito porque Ela não tinha Autorização do médico Para fazer a vacina O que Por que eu estou Fazendo isso Para que sirva de alerta As pessoas Têm que dar Informação É claro que Eu tomei conhecimento Agora Então eu vou Na sequência Eu vou conversar Com o secretário Porque essa pessoa Ela teve uma consulta Hoje de manhã Ou seja Se ela soubesse Que precisasse Que precisasse Da autorização Ela teria feito Na própria consulta Hoje de manhã Ora O controle Existe As pessoas Sabem Para quem Estão lidando E a situação De cada um Ela provavelmente Está bem clara Então Que passem informações Ora A senhora vai vacinar A senhora Tem algum problema A senhora Precisa levar A autorização Ela na própria consulta Que teve hoje de manhã Poderia ter feito isso Teria feito a vacina Sem maiores problemas Aí ela foi Numa outra unidade Para fazer uma consulta Imediata E disseram Que infelizmente Não poderia Programar a consulta Para ela Um especialista Porque ela já Já tinha Já tinha Feito essa consulta E provavelmente Levaria mais alguns meses Para que ela pudesse Passar novamente Por um crivo De um especialista Então veja que Isso é sério Ou seja Ela vai ter que esperar Mais 3, 4 meses Para fazer uma nova vacina Há já visto o problema Que ela Que ela Por falta de informação Por falta de informação Por falta de orientação Acabou prejudicando Uma senhora de 70 anos Tornando-a Mais vulnerável Falo isso Não é nem no sentido De fazer crítica Muito pelo contrário É no sentido De alerta No sentido De orientação Assim como Foi feita a medida Do Esporte Clube Do Heriberto E o Para recepcionar Para fazer vacina E foi uma sugestão Uma conversa Que tivemos Com o secretário Daí tem mais Uma alternativa Que precisa ser resolvida Situações como essa Precisa ser sanada Senhor presidente Farei esse contato Na sequência Para que ele possa Também tomar Providências em relação A essa pessoa Cujo nome eu vou citar A ele Não vou citar Em respeito A ela Ok senhor presidente Obrigado Muito bem Sentimentos da família Do vereador Daniel Antunes Em nome de todos Vereadores e vereadoras Questão de ordem Seria de ouvido Doutor Jair Xalão Dizé Senhor presidente Minha questão de ordem Primeiro xalão a todos Senhor presidente Minha questão de ordem É para fazer um convite Para todos os vereadores E vereadoras Da audiência pública Agora nessa quinta-feira Dia 1º de abril Para nós é o dia da verdade Onde a gente vai O objetivo propósito Da audiência É colocar no mês de maio Maio Laranja Que é um mês Dedicado ao combate Ao abuso E a exploração sexual De crianças e adolescentes Então na quinta-feira Dia 1º Às 19 horas É uma audiência virtual Então todos os nobres Vereadores e vereadoras Estão convidados a participar É isso senhor presidente Vossa excelência Terá todo o apoio Da equipe técnica da casa Para fazer a audiência Excelência Terminado então O horário político Passamos para o grande expediente Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura das matérias Décima oitava Sessão ordinária Da primeira sessão Legislativa Da décima norma Legislatura Conforme resolução Número 10-2020 Grande expediente Requerimento 164-2021 Autor Vereador Salesio Lima Envio de expediente Ao chefe Do poder executivo Municipal Com os seguintes Questionamentos Sobre melhorias Na sinalização De trânsito No bairro Laranjinha 1. Existe a possibilidade De repintura Da sinalização De trânsito Horizontal Das ruas Do bairro 2. É possível Recolocar Ou trocar As placas De sinalização De trânsito Vertical Retiradas Ou danificadas 3. No caso De respostas Positivas Qual o prazo Para o início Da execução Dos trabalhos O requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira discutir Está em votação Favorável Permaneça Como estão Os contratos Se manifestem Aprovado por Nonidade Requerimento 165 20 21 Autor Vereador Salésio Lima Envio de expediente Ao chefe Do poder Executivo Municipal Questionando Se existe A possibilidade De roçada De vegetação E limpeza Nas margens Das ruas Localizadas No loteamento Vila Real Bairro Vila Nova Esperança Requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira discutir Está em votação Favorável Permaneça Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado por Nonidade Requerimento 166 20 21 Autora Vereadora Giovana Vitor Mondardo Envio de expediente Ao chefe Do poder Executivo Municipal Questionando Sobre a possibilidade De envio De informações Referentes ao Estoque De medicamentos De insumos Que compõem O chamado Kit Intubação Utilizado No tratamento De casos Graves De covid-19 Entre outros Além de estoque De oxigênio De uso Hospitalar Solicita Também As informações Sobre a previsão De fluxo De estoque Dos insumos Hospitalares Citados Até dezembro De 2021 O requerimento Está em discussão Com a palavra A vereadora Giovana Mandardo Senhor presidente Nobres colegas Da mesma forma Que vinha falando Durante o horário Político É muito ruim Muito triste Que a gente tenha Que fazer tantos Requerimentos Às vezes Para pedir informações Tão urgentes E também fiz Um requerimento Há pouco tempo Atrás Trazendo sobre A necessidade Da celeridade Sobre os assuntos De covid-19 A serem respondidos Mais rapidamente Para a gente Se possível Fiz esse requerimento Pedindo justamente Porque você imagina Como é que A gente vai pedir A previsibilidade E a quantidade De kit intubação Entre medicamentos Sondas E entre outros Tantos equipamentos Que a gente precisa E talvez Para daqui Algumas semanas A quantidade de oxigênio Por exemplo Que a gente precisa ter Você imagina Vereador Que há pouco tempo atrás Pouco mais de um mês A gente teve que Acompanhar A nível nacional Polícia militar Acompanhando Escoltando Tubos de oxigênio Até os hospitais E acho que Tendo essa previsibilidade Esse trabalho De intenso Da gente requerer Essas informações Em torno desse assunto Que é tão urgente E tão sensível A todos nós É importante A gente ter Essa previsibilidade E garantir Essa quantidade Acompanhar Esse movimento E como que tem sido Feito aqui em Cristo Nessa distribuição Também Então era isso Senhor presidente Obrigada Muito bem O requerimento Continua em discussão Não havendo mais Quem queira discutir Está em votação Os favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Requerimento 167 2021 Autora Vereadora Giovana Vitor Mondardo Envio de expediente Ao chefe Do poder executivo Municipal Questionando o seguinte Informações Sobre os modelos De testes Voltados Ao diagnóstico Utilizados pelo município Assim como A respectiva quantidade Validade E origem da aquisição Dois Esclarecimento Sobre o fluxo De estoque Durante a pandemia E o envio De kits Testagem De testagem Por parte do Ministério da Saúde Secretaria de Estado Saúde Três Se estão sendo Realizadas ações E estratégias De testagem Massiva Quatro Dados sobre A quantitativa Da população Testada por semana E o respectivo Método De testagem O requerimento Está em discussão Com a palavra Vereadora Giovana Mondardo Senhor presidente Nobres colegas Eu trago esse assunto A tona novamente Porque Lá no começo Da pandemia Se falava muito Sobre testagem Massiva E o quanto Esse rastreamento E tentar compreender Com maior Objetividade De onde está Vindo o vírus Onde as pessoas Estão se contaminando Se é no trabalho Se é no futebol Onde que é de fato Para a gente poder Ter de fato Medidas de isolamento Ou não Pautadas em Dados científicos Isso era importante Lá no começo E segue sendo Muitos especialistas Têm continuado A indicar Que a testagem Massiva É fundamental Para o bom controle Inclusive Para a prevenção De altas Contaminações De covid Como tem sendo O Brasil Tem se consagrado Como um dos países Que menos testa no mundo Hoje Ali comecinho De fevereiro A gente chegou A ter somente 22 milhões De pessoas Que foram testadas Isso é inaceitável Menor que a Nova Zelândia Que o Canadá Que os Estados Unidos Mas para não dizer Que eu não falei Das flores Menor que a Colômbia Que a Argentina Importante dizer Tudo isso Porque o Brasil Hoje chega A fazer 105 testes A cada mil habitantes É muito pouco Muito pouco mesmo No começo Da pandemia A gente chegava A testar Vereador Paulo De Rarese Um milhão De pessoas Por semana Que já era Considerado muito pouco Para a época Hoje a gente testa Somente 100 mil pessoas Levando em consideração Tudo isso Sugerir E requerir Ao Executivo Poder trazer Para a gente Essas informações Porque talvez Talvez essa Seja a nossa Grande oportunidade De criar Decretos Soluções Para o nosso município De forma mais pragmática Sabendo onde está o vírus Sabendo onde as pessoas Se contaminam Inclusive Sobre a qualidade Desses testes Que vem sendo trazido Também aqui Para a nossa cidade Era isso Senhor presidente E requer aqui Com muita humildade A aprovação Dos demais vereadores O requerimento Continua a discussão Não havendo mais Quem queira discutir Está em votação Favorável Se permaneça Como estão Os contrários Se manifeste Aprovado Por unanimidade Requerimento 168 20 21 Autora Vereadora Giovana Vito Mondar Envio de expediente Ao chefe Do Poder Executivo Municipal Para que informe Esta casa Legislativa Se a possibilidade De compartilhar Os dados Internos De controle Da fila De vacinação Contra o Covid-19 Com a comissão De saúde Da Câmara De vereadores Tendo em vista A orientação Contida na Abre aspa Nota de orientação Administrativa MPC 001 2021 Fecha aspa Do Ministério Público De Santa Catarina Que trata sobre Medidas administrativas Relativas A transparência No processo De vacinação Contra o Covid-19 O requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira discutir Está em votação Favorável Se permaneça Como estão os contrários Se manifestem Aprovado Por nonidade Requerimento 169-2021 Autora Vereadora Giovana Vito Mondardo Envio de expediente Ao chefe Do Poder Executivo Municipal Para que informe A esta casa Legislativa Se a possibilidade De disponibilizar No site Minha Vacina Quando houver Número de doses Por perdidas Ou danificadas Durante o processo Logístico Da vacinação Armazenamento Conforme sugere O tópico 2 Item E Da nota De orientação Administrativa Circulada MPC 001-2021 Que trata Sobre medidas Administrativas Relativas A transparência No processo De vacinação Contra o Covid-19 Nos municípios De Santa Catarina Outro sim Se a possibilidade De disponibilizar Dados Absolutos De pessoas Vacinadas Por faixa etária E o percentual Relativo ao total De habitantes Por faixa etária O requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira Discutir Está em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Se manifestem Provado Por danidade Requerimento 170-2021 Autor Vereador José Paulo Ferrarese Envio de expediente Ao chefe Do Poder Executivo Municipal Para que informe Quando será Realizada A construção De lombada Já sinalizada Com placas Na rua Vinícius de Moraes Localizada No loteamento Jardim das Orquídeas Bairro Progresso Requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira Discutir Está em votação Os favoráveis Permaneçam Como são Os contrários Se manifestem Aprovado Por danidade Indicação 268-2021 Autor Vereador José Paulo Ferrarese Recuperação Da pavimentação Asfáltica Na avenida Progresso De fronte A casa 155 Bairro Cidade Mineira Velha Indicação 269-2021 Autor Vereador Miguel Pierini Que o setor Competente Da municipalidade Proividência Conforme solicitação Dos moradores A construção De uma lombada Na avenida Boa Vista Nos fundos Da empresa Bramatel Bairro Cidade Mineira Velha Requerimento 171-2021 Autor Vereador Salésio Lima Enviu de expediente Ao chefe Do poder Executivo Municipal Com o questionamento Sobre a capacitação Dos profissionais De educação Responsáveis Pelos alunos Com capacidades Diferenciadas Primeiro Na rede Municipal De educação Temos profissionais Responsáveis Existem cursos De capacitação Continuada Para esses profissionais No momento De contratação Dos profissionais É exigido Certificado De capacitação Para a educação Especial Quarto Nos casos Em que existe A necessidade De professores Auxiliar Ou o segundo Professor de sala De aula Para alunos Com capacidades Diferenciadas Os profissionais São contratados Mediante a formação Profissional De educação Ou é exigido Desses profissionais A capacitação Necessária Para os alunos Em questão O requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira Discutir Está em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por danoidade Indicação Indicação 270 20 e 21 Autor Vereador Pastor Jair Augusto Alexandre Restauração Asfáltica Já existente Na rua Martim Afonso De Souza Esquina Com a rua Eduardo Soltou Bairro Operária Nova Indicação 271 20 e 21 Autor Vereador Júlio César Kaminski Reparo Nas lajotes Da rua Uruçanga De fronte A construtora Corbeta Bairro Vera Cruz Indicação 272 20 e 21 Autor Vereador Júlio César Kaminski Repintura Das faixas De pedestre Por toda a extensão Da rua General Oswaldo Pinto da Veiga Bairro Próspera Indicação 273 20 e 21 Autor Vereador Miguel Pierini Estudo Visando Transformar Em mão Única A rua Odessa Silva Souza Bairro Vila Francesa Indicação 274 20 e 21 Autor Vereador Jair Augusto Alexandre Reparos Reconclusão Da pavimentação Com lajotas Na rua Lourenço Rinaldi Canarim Bairro Vera Cruz Indicação 275 20 e 21 Autor Vereador Miguel Pierini Estudos Visando A construção De lombadas E a melhorias De sinalização Nas ruas Francisco Severo Pizete Maria Rosa De Jesus Domingos Localizadas No bairro Vila Francesa Indicação 276 20 e 21 Autor Vereador Pastor Jair Augusto Alexandre Restauração Da pavimentação Asfáltica Na rua Emília Maria De Jesus Bairro Vera Cruz Requerimento 172 20 e 21 Autor Vereador Nicola Martins Envio Despediente A coordenadoria Regional De Infraestrutura Sul A CR Sul Solicitando Informações Relacionadas Ao trecho Do anel De contorno Viário De Criciúma Compreendido Entre as Rodovias SC-68 E a SC-445 A coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul CR Sul Está Responsável Pela Manutenção E Conservação Do trecho Supracitado Caso a Resposta Seja Positiva Questionando-se Ainda Primeiro Quando será Realizada A roçada E corte Da vegetação Que está Invadindo A pista Do trecho Supracitado Dois O que Frequência É realizada A roçada E corte Da vegetação Do trecho Supracitado É possível Aumentar A frequência Caso a Resposta Seja Negativa Questiona-se Ainda Primeiro Qual O ente Federativo E o Respectivo Argo Responsável Pela Manutenção E conservação Do trecho Supracitado O requerimento Está em discussão Com a palavra O vereador Nicolau Senhor presidente Nobres Colegas Faço Esse requerimento Que é praticamente Idêntico Ao que fiz Há cerca De 40 Dias 30 40 Dias Para a Secretaria Municipal De Infraestrutura Porque a Resposta Que recebi Da Secretaria Municipal Foi de que Esse trecho Que o Vereador Miguel Perini Deve utilizar Bastante Que é No trecho Entre A Mina Do Mato A região Do Morados Da Colina Até o São Simão Do trecho Do Anel Viário Eu recebi A resposta Da Secretaria De Infraestrutura De que Esse trecho É responsabilidade Do Governo Do Estado Da Coordenadoria Regional Antigo De Infra Ao mesmo tempo A gente conversou De forma informal Com Servidores Da Coordenadoria Regional Antigo De Infra Eles disseram Que a roçada É responsabilidade Do município Então Como foi Uma resposta Informal Eu gostaria De uma resposta Formal Por parte Da coordenadoria Regional De quem É responsabilidade Ou é do município Ou é do Estado De alguém Tem que ser Para fazer A roçada Desse trecho Do anel De contorno Viário Por isso Eu peço O apoio Dos vereadores Muito bem Requerimento Continua em discussão Não havendo Quem queira discutir Está em votação Favorável Se permaneça Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Inquirimento 173-2021 Autor Vereador Pastor Augusto Alexandre Envio de expediente Ao chefe Do Poder Executivo Municipal Questionando o seguinte Por motivos De obstrução Da rede De fios De fibra Óptica Em tubulações Na rua Dolores dos Santos Em frente Ao corpo De bombeiro Existe a possibilidade De notificar Empresas Responsáveis Para que o serviço De internet E instalação De novas Empresas Não sejam Prejudicado Quando pode ser Feito Essa notificação Requerimento Está em discussão Não havendo Quem queira Discutir Está em votação Os favoráveis Se permaneça Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Indicação 277-2021 Autor Vereador Daniel Frederico Antunes Substituição Da tampa Boca de Lobo Localizada Na rua Anair Napolini De Luca Número 775 Esquina Com a rua Lindaura Alipo de Sousa Bairro Mina do Mato Indicação 278-2021 Autor Vereador Daniel Antunes Construção De uma Lombada Na rua Clarinda Milho De Luca Número 97 Bairro Mina do Mato Indicação 279-2021 Autor Vereador Daniel Frederico Antunes Construção De uma Boca De Lobo Na rua Silvério Antônio Máximo De fronte ao número 36 Bairro Mina do Mato Indicação 280-2021 Autor Vereador Manuel Roseng da Silva Desobstrução e conserto das bocas de lobo localizado na rua Antônio Bondiolo Bairro Bosque do Repouso Requerimento 174-2021 Autor Vereador Manuel Roseng Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal Questionando quando o setor responsável da Prefeitura vai tomar providência em relação a uma casa abandonada na rua Antônio Bondiolo Bairro Bosque do Repouso que está sendo usada como local para o consumo de drogas e outras atividades perturbadoras do sossego familiar O requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação favorável se permaneça como estão se contrário se manifeste aprovado por unanimidade em segunda discussão votação projeto de lei complementar do Poder Executivo fazer a confirmação do coro vereador Antônio Manuel presente vereador Arnaldo da Silveira presente vereador Daniel Tunis presente vereador Giovanna Zanetti presente vereadora Giovanna Mondardo presente vereador Jair presente vereador Paulo Ferrarese presente vereador Jorede Jesus presente vereadora Juscelia Vargas ausência justificada vereador Júlio Caminski presente vereador Manoel Husseinck presente vereador Márcio Darós presente vereador Miguel Pirini presente vereador Nicola Martins presente vereador Obadias presente vereadora Roseli presente presente vereador Senhora Lima presente em segunda discussão votação o projeto de lei complementar do poder executivo PLC PE 011 barra 21 de autoria do prefeito municipal que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e da outras providências resolução 351 351 barra 2020 já aprovada pelo CDM o referido projeto trata de área localizada no lotamento laranjinha 2 localizada no distrito do Rio Mana a comissão de constituição e justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade as comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação e para a deliberação deliberação em plenário o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação em 29 de 3 de 2021 tendo sido incluído nessa hora do dia em conformidade com o artigo 112 parágrafo segundo do regimento interno em discussão o projeto não havendo quem queira discutir está em votação como vota o vereador Antônio Manuel favor a favor vereadora Leu favor vereador Daniel Tunis a favor vereadora Giovana Mondardo vereadora Giovana Zanetti a favor vereador Jair a favor vereador Paulo a favor vereador Juarez de Jesus a favor vereadora Juscelia Vargas ausência justificada vereadora Júlio Camisco a favor ou contra silêncio a favor ok acontece acontece vereador Manuel Rosencki a favor vereador Marcio Darós a favor vereador Miguel Perini a favor vereador Nicola a favor vereador Abadias a favor vereadora Roseli a favor a favor vereador Celeste Lima a favor lembrando a todos vereadores e vereadoras que na quinta-feira às nove e meia da manhã quem quiser participar daquela reunião com cientistas lá do Japão será também por maneira remota e também será o público também poderá acompanhar sim vai ser disponibilizado o secretário assédio Casagrande juntamente com a equipe de saúde já confirmou a presença então quem vai ser aqui no plenário de maneira muito segura muito tranquila cumprindo todos os protocolos terminado a hora do dia não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 6 de abril segunda-feira em horário regimental boa noite de todos uma feliz e santa páscoa tchau